Nunca faça isso em casa, pode ser fatal. Essa é uma notícia real e aconteceu no Brasil. Esse homem tinha um hábito muito comum, mas mal imaginava os riscos que estava sendo exposto ao realizá-lo. Todos os dias, ao terminar de fazer as suas necessidades, ele dava descarga com a tampa aberta. O problema pessoal é que ao fazer isso, você fica exposto a bilhões de bactérias e germes que podem afetar drasticamente a sua saúde. Em 2022, um estudo comprovou que dá descarga para espalhar partículas até 1,5m de distância. Isso pode ser um grande risco em banheiros públicos e residenciais, uma vez que algumas dessas partículas podem gerar, pessoal, E. coli, norovírus e adenovírus que vêm do esgoto. É interessante ressaltar que ainda podem causar outras diversas doenças e complicações graves. Adicionalmente, especialistas acreditam que o maior risco acontece quando alguém usa o banheiro e está realmente com essa doença. Entretanto, se não estiver, pode contrair vindo do próprio esgoto. Com base em diversas pesquisas científicas, é possível concluir que a forma correta de dar descarga é com a tampa do vaso sanitário fechada. Isso aí de acordo com um estudo feito em 2011 para evitar a prolifração de bactérias e outros patógenos. É interessante ressaltar que esse ato é muito comum no brasileiro. As pessoas dão descarga com a tampa aberta. E você faz isso? Qual é a sua opinião?